Olá pessoal, sou o Dr. Kai e vou mostrar pra vocês agora como que tensiona a correia do alternador, tá vendo? Do GM, Monza, Cadete, Ipanema, com esse tipo de tensor. Ele fica nesta posição, tem um parafuso 13 aqui pra apertar, na ponta do meu dedão, mas por trás ele tem uma porca 17, você coloca uma chave 17, como você tá vendo aqui, você enfia uma chave 17 por trás, tá vendo? 17 milímetros, e pega neste parafuso que está escondido atrás do tensor e você estica, como a gente vai fazer agora, tá vendo? Tá esticando, você enfia ela por trás. A dica também que você... eu vou mostrar pra vocês agora, é que essa chave você tem que dar uma afinadinha nela, vou pedir licença aqui, vou arrancar ela, você dá uma afinada aqui na chave, tá vendo? Na ponta da ferramenta, ó, você passa no esmeril porque senão não entra lá atrás. A gente tem que dar uma comidinha na ferramenta, tá bom? Então você vem por aqui, estica por trás o rolamento que estica a correia do alternador do GM, tá? Super fácil, sem segredo, tá bom? Isso é mais uma de Dr. Carro pra você, meu amigo. Aparece no site. Até mais! Tchau, tchau.